Atenção, o vídeo a seguir contém muita raiva e um cara falando muita besteira, então não levem a sério o que esse doido falou não, ele estava nas drogas quando eu disse isso. Muito obrigado e vamos para o vídeo. Fala galera da Elite, caduzei na área, bem-vindos de volta ao Let's Play de Mario Kart Super Circuit. E vocês podem perceber o meu desânimo, mas é porque o vencedor da votação com 12 votos nessa semana para a gente poder jogar Lightning Cup é o Ario. Até aí nada demais, até falei no vídeo anterior que o Ario é um bom personagem, realmente ele é um bom personagem. Só que existe uma corrida na Lightning Cup que está tirando as minhas energias de uma maneira muito escrota, que é justamente a primeira corrida da Lightning Cup Luigi Circuit. E vocês vão entender por que, aí está o motivo, porque chove nela. E o principal motivo dessa corrida ser um problema é que é a formação de poças d'água no circuito. E se você passar por essas poças d'água, não adianta a Reza, a Macumba, o carro pular, você fazer porra nenhuma. Seu carro vai rodar. E quanto a isso, eu gostaria de dizer para quem votou no Ario que você leve uma mandioca bem grossa por trás. Só isso, tá? Obrigado por me ouvirem. Mas enfim, eu vou tentar ganhar isso aqui. Eu não vou me focar nos itens, eu vou tentar me focar em não rodar na porcaria das poças d'água. Mas é óbvio que eu vou cair em poças d'água, porque é o meu destino cair na porra das poças d'água. Ok, agora nós temos um problema porque eu estou em quinto lugar, então eu vou ter que focar nos itens. Vamos lá. Não vai ser muito legal. Ok, fantasminha. Até aí tudo bem. Vamos jogar esse casco verde. Se eu tiver sorte, pegue em alguém. Se eu tiver mais sorte ainda, não pegue em mim mesmo. Então deixa eu passar aqui pela direita, por favor. Ô caramba, eu pensei que eu ia barroar naquelas árvores. Ainda bem que não foi o caso. Ok, vamos ver aqui. Oba, triplo casco vermelho. Aí já é uma coisa boa. Aí já é uma coisa boa. Por que que... Beleza, eu joguei esse casco que eu queria que fosse no Bowser, mas não foi. Por que o Bowser está em primeiro? Pô, porra pergunta. Por que o... Por que o filho da puta do Bowser está em primeiro? Foda-se você, poça d'água do caramba. Foda-se você. Eu preciso de um item pra poder alcançar ele, porque ele já está... Oba! Triplo casco vermelho. Dois na sua cara e foda-se você. Foda-se você. E pra quem votou no Ario na votação porque pensava que eu ia me ferrar... Mandioca na sua bunda. Mandioca na sua bunda. Eu ganhei. Yes! Yes! Chupa! Chupa que é de uva. Maravilha. Nossa, o pior já passou. Muito obrigado. Forças do além. Universo. Jeová. Quem for que me ajudou. Mas enfim, está enrolando demais. Vamos para a segunda corrida. Sky Garden. Beleza. O pior já passou. Vamos lá. Agora é só administrar. Sky Garden é de boa. Existe o conceito dos precipícios nessa fase, mas ela não é tão ruim comparado com o Bull Lake. É tranquilo. Olha aí. Eu aceitei o cara com a banana. Com a minha Bananex. Legal. Vou jogar outra aqui só para garantir, né? Só para dar o grau. As moedas estão espalhadas meio aleatoriamente nessa pista. Então vai ser meio ruim de estar enxergando elas, porque essa pista é clara demais. Ok. Outra Bananex. Beleza. Agora eu vou virar o rei das Bananex, né? Show de bola. Casco vermelho. Vou guardar ele para poder garantir que a gente vai ganhar. Sempre fazendo esse corte de caminho aqui para a gente não perder velocidade naquela curva. E é show de bola. É firmeza. Vamos lá. É só administrar agora nossa corrida até o fim. Porque o Donkey Kong está há anos luz atrás da gente. E tem o Bowser. Mas esse filho da mãe está me alcançando. É óbvio, né? Os funcionários na dificuldade de 150 cilindrados sempre vão alcançar a gente, né? É uma coisa impressionante. Mas enfim, vamos lá. Última volta. Talvez ele nem consiga chegar na gente a tempo. Vamos lá. Deixa eu dar um corte de caminho maroto aqui, né? Porque... Filha de uma vaca leiteira. Na dificuldade de 150 cilindrados não há nada tão ruim que não possa piorar. Se esse cara tiver outro casco vermelho, eu vou perder a corrida. Não tem jeito. Vou jogar outra banana. Ele está me alcançando. Não me alcança. Não me alcança. Não me alcança. Filha da mãe. Aí. Pronto. Vai se fuder, seu macaco. Vai se fuder, seu macaco. Vocês estão percebendo que eu estou com raiva, né? Com razão. Com razão. Mais 9 pontos. Graças a Deus. 6 pontos de vantagem para o Donkey Kong. E os quatro primeiros se repetiram. Pelo que parece... I don't give a shit. Vamos lá. Tip Tip Iceland. Basicamente, Tip Tip Iceland seria um... Um Shy Guy Beach número 2. Porque ele é um circuito bem longo. Tirando algumas certas diferenças que ele tem. Mas vamos lá. Essas diferenças eu mostro aí com o passar do circuito. Há presença de caranguejos. Então fique esperto com eles. Caranguejos nunca são uma boa coisa. Mas esses boosts são com certeza a melhor coisa do mundo. Então a gente vai utilizá-los para a nossa vantagem. Caramba. Com certeza. Esses pássaros, você pode bater neles à vontade. Que você não vai tomar nenhum dano. Algo parecido. Filho de uma quenga velha. Filho de uma macaca. É o Donkey Kong, né? O filho de uma macaca desgraçada. Mas enfim. Não, não cai na água não, Lacto. Sai. Sai, Lacto. Sai, Lacto. Não quero tua ajuda não. Sai daqui. Vai pegar. Pegou. Toma na sua cara. Triplo casco vermelho. Tomou. Tomou. Bem na fuça. A minha vingança é bem maligna com gosto de gás. E é ligeiro, rapaz. É ligeiro. Beleza. Vamos lá. Vamos segurar aqui. Vamos tentar não cair na água de novo. Porque isso vai ser um problema. Beleza. Temos fantasminha. Ah, falando em fantasminha, tomei um, né? Ah, você quer me passar, né? Você quer me passar? Estraguei seus sonhos agora. Estraguei os seus sonhos, maldito. Ok. Temos mais um casco vermelho para garantir a nossa segurança. O Donkey Kong já está vindo. Quando não é o Donkey Kong, é o Bowser. Quem foi a desgraçada que jogou esse outro fantasma em mim? O cara quer me amaldiçoar com a fúria de mil sóis nessa corrida. Que pena. Não deu certo. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, não. Por quê? Por quê? Sai lá, Qto. Sai, Qto. Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Vamos embora. Vamos embora. Vamos cruzar. Aí, caramba. Eu pensei com todas as minhas forças que eu fosse perder essa corrida. Ainda bem que deu certo. Chupa a sociedade. Mais um primeiro lugar. E agora, nem por 100 em uma cocada eu perco essa cup. É isso aí. A única coisa que a gente precisa é completar Sunset Wilds de 4 para cima. Alguém lembra daquele circuito do Nintendo 64 em que tem um trem? Eu esqueci o nome do circuito. O nome do circuito propriamente dito. Mas eu não sei por que razão ele me lembra esse circuito do trem do Nintendo 64. Bom, não há presença de trem nessa corrida. Dos males o menor, né? Mas ela é um pouquinho chata porque ela tem umas curvas meio fechadas. Mas é sério que eu fui atingido pelo meu próprio casco? Legal. Bacana. Vamos pegar esses bustos aqui. Eu disse que eu ia pegar os bustos e acabei não pegando quase nenhum, né? Mas legal. Os cinco primeiros aqui estão praticamente numa suruba. Mas espera aí. Vamos cortar logo essa parada, né? Passar aqui da galera. Usar essas curvas aqui para driftar. E eu não consigo passar por ninguém. Maldito Mario, cara. Mario, alguém vai encoxar você atrás do armário. Seu vadio. Velho, esse Mario tá chato, velho. Tá chato e tá chato pra caralho. Olha isso. Agora alguém me fala. Olha isso, velho. Ah, velho. Meu Deus do céu. É uma coisa. É uma coisa. Sai do meu, Luigi. Sai do meu. Eu gosto de você, cara. Mas eu tô puto com esse Wario. Esse Wario, não. Esse Mario. Eu já tô querendo confundir Mario com o Wario. Sensacional. Porque ele vai soltar uma terceira estrela em mim. Ele... Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo legal. Eu vou fingir que ele não soltou três estrelas em mim. Seguidas. Vai, beleza. Se eu chegar... Se eu chegar em segundo. Pra mim já tá de bom tamanho. Se eu conseguir... Cara, se eu conseguir... Chegar em primeiro. Depois de tudo isso. Estrela. Eu vou ganhar. Eu não acredito. Eu realmente não acredito que eu vou ganhar. Beleza, né? Pode me chamar de cagado. Pode me chamar de sortudo. O universo estava conspirando contra mim nesse vídeo. Mas eu apontei o meu dedo do meio pra ele. Chupa. 36 pontos. Primeiro em todas as corridas, bitch. Ah, Mário. Ah, Mário. Seu filho de uma mãe, cara. Caraca. Vamos pra premiação, cara. Esse troféu não devia ser de ouro. Esse troféu devia ser de diamante. Pelas trolladas que eu levei durante todas essas corridas, cara. Meu Deus. Que coisa horrível. É isso aí, Mário. Eu e você, cara. Nós trollamos o sistema. Nós trollamos a porra do sistema. Ah! Ai, meu Deus, cara. E com essa leve pitada de drogas, a gente vai terminando o vídeo de hoje. Quatro corridas em primeiro. Chupa, sociedade. E rank B. 44 moedas. Nossa, nossa coleta de moedas foi terrível nessa cup. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse festival de trollagens. E eu, mais uma vez, trollando o sistema. Mais uma vez trollando o sistema não, né? Eu tô sempre trollando o sistema. Tô falando muita merda. Gado do Zinho se despede. Um abraço a todos. E até a próxima. Valeu!